Pessoas físicas e empresas vão pagar menos por alguns serviços bancários. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil diminuir as taxas de juros. Tudo consequência da redução na taxa básica de juros feita pelo Banco Central na semana passada. Vão pesar menos no bolso do brasileiro serviços como empréstimo consignado para aposentados, financiamento de veículos, crédito pessoal, parcelamentos do cartão e do cheque especial, além de produtos voltados para as micro, pequenas e médias empresas.